Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o T24 Black. Este cartão aqui, T24 Black, dá para vocês verem? Bem legal, T24 Black é um cartão da Visa Internacional, tá certo? E atrás dele tem a bandeira onde você pode utilizar como plus, então aqui no Brasil pode-se usar nos caixas do Bradesco e do Banco do Brasil, tá certo? E vem também com o Priority Pass, tá certo? Então eu quero falar desse cartão internacional que é o T24 Black, já postei no nosso Facebook e no nosso Instagram alguns dias atrás, só a imagem do cartão e hoje eu quero falar com vocês aí sobre esse cartão e tudo sobre ele, como funciona aqui no Brasil, fora do Brasil e as taxas, tá bom? E acompanha aí no vídeo, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda em nosso Facebook, nosso Instagram, também no nosso WhatsApp, 011-94975-0711 e também no nosso Telegram, que é o mesmo número do WhatsApp, também com o nome Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos lá então falar um pouquinho do T24 Black. Primeiramente ele chega, pessoal, nesse envelope aqui de Hong Kong, tá vendo? Ele chega aqui com o seu endereço de Hong Kong, dentro dele vem a postagem do T24 Black, me chamando, logicamente, de Mr. Leandro, né? Aqui vem falando Mr. Leandro, dá para vocês verem? Aí, Mr. Leandro e o cartão nesse envelope aqui, tá certo? Muito bem, vamos lá então. Leandro, mas o que dá para fazer com um cartão desse? Ele é um cartão pré-pago primeiramente, tá certo? Ele é um cartão pré-pago, o primeiro cartão pré-pago no mundo com o sistema de pre-hora de pés, que te dá acesso a mais de mil salas VIP no mundo, tá certo? Aqui, tá ok? Mais de mil salas VIP no mundo, com acesso a salas VIPs. Porém, não é gratuito, você vai pagar 27 dólares por entrada na sala VIP, tá certo? Apresenta o seu cartão Priority Pass, tá ok? Você apresenta o cartão Priority Pass e terá acesso a salas VIP no mundo inteiro, onde tem acesso ao Priority Pass. E aí, você apresenta também junto o T24 Black, tá certo? Que é um cartão pré-pago, que dava para você fazer transferência entre contas do T24. Então, por exemplo, eu tenho o T24 Black, tá certo? E tem um colega, tem alguém aí que tem esse cartão também. Então, eu posso fazer transferência para ele e vou pagar apenas, por transferência, 2 dólares entre cartões ou entre transferência bancária, tá certo? Para ter esse kit aqui, o Priority Pass e o T24 Black, Para ter esses dois cartões aqui, o T24 Black e o Priority Pass, você vai pagar 150 dólares para o kit, tá certo? Porém, tem um desconto, você vai lá no site, pede o desconto, eles te dão o desconto, manda um e-mail para a central do T24, eles vão te dar um desconto de 20 dólares para esse kit. Então, você vai pagar 130 dólares nesse pacote, tá certo? Uma vez só. E se você não quiser o Priority Pass e quiser só o T24 Black, você vai pagar 110 dólares. Porém, se você não quiser pagar esse valor de 110 dólares, você pode solicitar o desconto também na central T24. E aí, vão te dar mais 20 dólares, você vai pagar 90 dólares somente para o T24. Então, vamos ver o que dá para fazer com esse cartão, tá certo? Ele é muito utilizado fora do Brasil. Então, aqui no Brasil, ele não é muito vantajoso, a não ser usar para viajar o Priority Pass, tá certo? Se você compra o cartão, vende graça o Priority Pass. Só o Priority Pass, ele custa, geralmente, 90 dólares, 100 dólares, nesse nível standard do Priority Pass. Só para vocês terem uma ideia, só para apostar de Hong Kong para o Brasil, foram 19 dólares e 30. Olha o preço da apostagem da carta. 19 dólares e 30. Ou seja, realmente, o Priority, ele vem como gratuito. Então, eu paguei 130 dólares, a apostagem custou, vamos falar, 20 dólares, e a diferença foi para a emissão do cartão, ou eles deram um desconto no Priority para ele vir no pacote, tá certo? Leandro, quais são as taxas? Então, vamos lá. Você tem a taxa, se você quiser sacar aqui no Brasil, na Rede Plus, então eu tenho esse cartão e eu quero sacar ele na Rede Plus, Então, aqui no Brasil, eu vou pagar o valor do saque, eu vou tirar 100 reais, tá certo? Eu vou pagar 1.80% a mais de taxas. Então, eles vão cobrar a taxa do saque, que geralmente é 4 dólares, mais 1.80, tá? Sobre o valor que eu saquei, tá certo? Então, vamos lá. Lá nos Estados Unidos, para mim fazer um saque na Rede ATM, eu vou pagar, aqui na Rede ATM, deixa eu ver ele ficar aqui, na Rede ATM, eu vou pagar, aqui, é 1 dólar e 20. Então, eu vou pagar 1 dólar e 20 para sacar lá nas redes ATM fora do Brasil, tá certo? E se eu for sacar em outra moeda que não seja o dólar, eu vou pagar 3 dólares, então, pela moeda, tá certo? Então, deu para entender direitinho sobre essa operação? Então, vamos lá. Se eu fizer uma transferência de cartão para cartão, 2 dólares, pelo site ou por SMS, 2 dólares também. A transação de cartão para cartão, eu posso fazer até 20 mil dólares, tá certo? No máximo, 20 mil dólares por dia, tá ok? E para cartão, no sistema do cartão, apenas o Prestige, 20 mil dólares. O máximo que eu posso fazer de operação nesse cartão, 50 mil dólares. Então, é muito dinheiro para um cartão pré-pago. Geralmente, aí, nos pré-pagos, eles não aceitam mais que 20 mil dólares, né? E este aceita 50 mil dólares de operação, tá? Não é permitido mais que 3 transferências por dia. Então, no máximo, eu posso fazer transferência aí, de cartão para outro cartão, por SMS ou por o site do UBIT24, apenas 3 por dia, tá certo? O que mais nós temos aqui que a gente não falou aqui para vocês? Ele tem muita coisa fria aqui, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui o que tem fria aqui. Alterar a senha, consultar a senha, é free. O que mais que tem aqui no T24? Eu perdi o cartão 20 dólares. Para a remissão do cartão, é 20 dólares, tá? E para cancelar a conta do T24, é 25 dólares mais taxas. Então, não compense a cancelar o cartão. Compensa manter o cartão ativo aí, tá certo? Bem, então, ele é um cartão que é muito utilizado nos Estados Unidos e na Europa. Então, o pessoal que tem esse cartão, que são milhares de pessoas no mundo inteiro, tem esse cartão, justamente com o Priority Pass. Por exemplo, é um cartão que eu não pago anuidade por mês. Então, é um cartão que eu não tenho anuidade mensal. Então, eu tenho ele, né? Vou carregar o cartão em dólar, né? E vou ter aqui, através do meu card, eu tenho um card, ó, tá vendo aqui, ó? O meu card, aqui, ó. Tá certo? E eu faço o carregar, eu carrego ele em dólar e vou poder usar ele no Brasil, nos sites estrangeiros. Posso usar ele para sacar no Brasil, como eu falei, e fazer compro em sites, em lojas na Europa, nos Estados Unidos e outros mais. Tá certo? Então, é um belo de um cartão, uma, porque ele carrega aí o cartão pré-pago Priority Pass, que te dá acesso à milhares de salão VIP no mundo, né? Muitos cartões do Brasil não vêm com esse cartão, o Priority Pass, né? Alguns vêm, por exemplo, o Banco do Sul, né? O Banco do Rio Grande do Sul, ele tem o Visa Infinity, e ele vem, o Banisul, né? O Banisul, ele vem com o cartão Visa Infinity e vem com um cartão exatamente igual a esse no Standard, que você vai pagar 27 dólares por gasto, né? Por uso. Então, ele é um cartão, um bom cartão, por ser um cartão pré-pago, Black, né? Da categoria Black, da Visa, né? E você pode utilizar ele aí no mundo inteiro, né? É verdade? Inclusive aqui no Brasil, mas tem essa taxa que eu falei para vocês aí. Tá certo? Então, é um belo de cartão, eu recomendo vocês, caso queiram, eu vou deixar o link do site aqui, o desconto também, eu vou deixar aqui o e-mail para onde vocês mandam, solicitando o desconto. E para fazer o cartão, basta vocês preencherem o cadastro no site, enviar via upload ou por e-mail o seu passaporte e um comprovante de endereço de conta bancária. Apenas isso. Passou para análise, você faz o pagamento, tá certo? E aí o cartão demora aí até 15, 20 dias para chegar. Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje sobre o T24 Black. Espero que tenham gostado. Quero mandar um abraço para todos vocês aqui de São Paulo, na capital, que estão lendo, só manda um abraço para o pessoal do Nordeste e tal. Não, não, não. Eu mando um abraço, sim, para o pessoal de São Paulo, capital também. Do interior de São Paulo à capital. Então um abraço para todos vocês paulistas, que eu amo de paixão, bom porque eu também vivo aqui na capital, né? Um abraço a todos vocês de São Paulo e espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreva no canal Cartões de Crédito Alta Renda e compartilhem, porque a nossa força juntos é compartilhando o vídeo. Tá certo? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.